Eu suponho que a partir do momento em que passou a haver bibliotecária na escola, aquilo que aconteceu foi que nós tivemos uma sorte imensa com a nossa bibliotecária e aquilo que aconteceu foi que a biblioteca passou a ir às aulas a perguntar o que é que era preciso, o que é que faz falta e vieram os kits e vieram as exposições e portanto é um espaço que funciona como um espaço de apoio à aula, que tanto vai à aula, pedir a colaboração da aula, como abre as portas para receber a aula. O que nos faz estar aqui reunidos todas as quartas-feiras é o prazer pela leitura e o prazer de discutirmos as nossas impressões, como ficámos e as ideias que criamos sobre os livros. Agora, atualmente, estamos a falar das cidades invisíveis de Italo Calvino e de um homem, Klaus Kamp, de Gonçaleno Tavares, que são as obras que estão a ser lidas para a segunda fase do Concurso Nacional da Leitura. Para nós, para esta pequena comunidade de leitores, efetivamente, é um espaço de partilha. Eu, enquanto professora, vivo aqui momentos de muita riqueza. Porto Rio de Janeiro, eles trazem um universo manancial de experiências. O meu testemunho em relação ao CRE é o mais motivo possível. Tenho feito aqui algumas colaborações, nomeadamente em projetos que integram várias áreas disciplinares, como, por exemplo, o Firmão do Padre António Vieira, em que o nosso trabalho foi falar dos peixes, falar da biologia desses animais e como é que isso se encaixava na obra. Temos feito também algumas exposições, a nível basicamente da biodiversidade. Sempre o que tenho feito tem sido em colaboração com outros colegas do grupo, nomeadamente. E ainda existe no nosso grupo uma outra experiência muito positiva com o CRE, além das exposições e de guiões que fizemos, orientados com toda uma série de conteúdos que também integravam os currículos. Também temos feito aqui um acompanhamento dos alunos na leitura de algumas obras. E temos também ainda um currículo que chamámos de percurso académico, onde existe toda uma lista de obras por níveis, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, que aconselhamos a ler aos nossos alunos e que estão disponíveis no CRE, assim como outros cursos, que é de DVDs até páginas da internet. A nossa missão de educadores obriga-nos a dar uma volta a isto e a contemplar, sem fugir do currículo, alguns dados novos. É aqui que a Biblioteca Escolar entra no meu trabalho. A professora bibliotecária tem tido o cuidado de organizar oficinas de formação em várias áreas que são da habilidade dos alunos, como, por exemplo, pesquisa em catálogo informatizado, construção de trabalho escrito e ainda comunicações orais. Por dentro de um espírito de que a biblioteca esteja ligada aos currículos, nós temos um clube de cinema, em que as responsáveis têm conseguido trazer alguns nomes de proa do panorama do cinema português. E já tivemos alguns trabalhos realizados na área da multimédia com resultados muito interessantes. Tentamos sempre ter algum cuidado com a imagem. Na produção de cartazes, folhetos, e-books, até marcadores de livros, portanto, o material que é produzido normalmente anexado a várias atividades, procuramos pelo menos ter sempre o cuidado na qualidade da imagem. Então, vamos lá. Em用 предложении com resultados. Principal